Maria, mãe de Jesus, está morta esperando a vinda de Jesus? Essa pergunta é interessante, porque obviamente nós temos aqui irmãos católicos que creem na assunção, ascensão de Maria. Veja, quando nós falamos de Maria, a mãe de Jesus, nós temos que evitar dois estrelos. O primeiro é falar mal da mãe de Jesus. Você imagine, se você e eu não gostamos que falem mal da nossa mãe, como que Jesus vai gostar que falem mal da mãe dele? Da mãe humana dele, então? Não tem como. Não há uma vírgula de motivos, diríamos assim, para se falar mal de Maria. Eu digo uma coisa para você. Se você ler Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2 e você anotar as lições espirituais que se pode aprender da vida e da oração de Maria, você vai ter um crescimento como pessoa, como cristão, que é extraordinário. Então eu considero até um pecado falar mal da mãe de Jesus. Não tem lógica isso. Deus não escolheu Maria à toa. Ela é chamada de a bendita entre as mulheres, porque o ventre dela abrigou a segunda pessoa da dignidade. Então leia Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2. Agora tem um outro extremo, venerar Maria e tê-la como intercessor. A Bíblia não dá essa autorização. Então, por exemplo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, diz assim, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Cristo, Jesus, homem. E aí o verso 6 dá ali a razão. E se fecha o 6 é importante. Diz assim, porque ele fez propiciação pelos nossos pecados. O que isso significa? Apenas um ser com dupla natureza e que morreu pelos nossos pecados, ele pode nos ligar a Deus. Ele pode ser o nosso intercessor. Maria não tinha dupla natureza. Ela não era de vida humana. Jesus era de vida humano. Maria, ela não morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu. E ela nem poderia fazer isso, porque nem um ser humano e nem mesmo um anjo seria um sacrifício à altura para pagar pela transgressão humana da lei de Deus. Nenhum ser humano ou anjo ou qualquer outro ser, a não ser o próprio Deus, poderia pagar a nossa dívida pela transgressão da lei de Deus. Então é por isso que o verso 6, 1 Timóteo 2, diz que Cristo deu a si mesmo em resgate por todos. É só ele que se deu em resgate e que tem dupla natureza, só ele pode ser o nosso intercessor. Mas aí muitos irmãos católicos sinceros alegam, ah, mas Maria está no céu porque Apocalipse 12 menciona a mulher. Uma mulher glorificada. Veja, Apocalipse 12 não fala de Maria. Faz menção, sim, ali ao nascimento de Cristo. Faz uma analogia com Maria, mas o propósito não é falar de Maria. Mulher em profecia apocalíptica simboliza a igreja, o povo de Deus. Então a mulher do Apocalipse 12 não é Maria, é a igreja. Uma das evidências. Fazendo um paralelo com a perseguição que Maria realmente enfrentou quando Herodes queria matar Jesus e lá teve que fugir para o Egito. Então fazendo um paralelo com isso, é dito que a mulher do Apocalipse foi para o deserto e se refugiou lá por 1260 dias. Ali em verso 6. Em profecia, nós usamos o princípio de ano para interpretarmos a profecia. Então a mulher que fugiu em Apocalipse 12 é a igreja que fugiu por 1260 anos. É o período de perseguição ao povo de Deus. Então Maria não se encaixa na profecia. Ela é feita uma alusão ao que aconteceu com ela para mostrar a perseguição ao povo de Deus ao longo da história. Então Apocalipse 12 não fala de Maria glorificada. Até porque quando você vai para Atos capítulo 1 e com esse verso eu encerro a nossa live, você vê que pelo menos ali quando Cristo ascendeu aos céus, ela continuou aqui na terra. Então isso aqui é a informação que nós temos. E nós não podemos ir além do que está escrito. Como diz o apóstolo Paulo. Os teólogos católicos, por mais sinceros que muitos sejam, eles acabam indo além do que está escrito. E aí tentam apoiar o seu argumento em alguns textos descontextualizados, na filosofia, o que não é um erro, tem que estudar a filosofia mesmo. Mas você não pode ir além do que está escrito no texto bíblico. Eu não posso ir além do que o autor inspirado intencionou transmitir. Então quando você vai, por exemplo, para Atos capítulo 1, nos versos 9 a 11 mostra a ascensão de Cristo ao céu. E no verso 13 diz o seguinte, quando, não, verso 14, todos estes falando dos apóstolos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. E em João 19, 26 e 27, Jesus confiou os cuidados da mãe ao apóstolo João. Ou seja, ela não foi para o céu com Jesus. Mas Leandro, e se ela foi depois? Se ela foi depois, a Bíblia não revela. E eu não posso conjecturar além daquilo que o texto bíblico diz. 1 Coríntios 4, 6, e eu finalizo com esse verso. Quando Jesus foi para o céu, Maria permaneceu aqui, diz o texto bíblico. Mas e se ela foi depois? Nós não sabemos. Não tem como saber. E aí, temos nesse caso que seguir 1 Coríntios 4, 6. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo. e a Apolo por causa de vocês. Para que por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito. Não devemos ultrapassar o que está escrito. Se a Bíblia menciona Jesus como único intercessor, se menciona ela sendo cuidada por João após a partida de Cristo, se a Bíblia menciona Maria ali com os apóstolos após a sessão de Cristo, eu não posso ir além do que está escrito. Então, não estou questionando a sinceridade e a devoção sincera dos meus irmãos católicos, mas eu preciso ajudá-los a não irem além do que está escrito. E se a Maria foi para o céu, bom, lembremos que Elias, Enoque, Moisés, lá estão. Só que não existe nenhum texto bíblico ensinando que devemos venerá-los ou fazer deles intercessores. Ok? Neste caso, também um outro texto que é válido é Deuteronômio 29,29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Então, não devemos ultrapassar aquilo que está escrito. Eu tenho uma masterclass de interpretação bíblica. Nesta masterclass de mais ou menos duas horas, eu ensino a você passos para a interpretação do texto bíblico. Se você, por exemplo, quer estudar a Bíblia para descobrir o sentido original de um texto, você tem que optar por uma tradução literal. E o que é uma tradução literal? Ela é uma tradução mais ao pé da letra. Ela não tem a interpretação do tradutor. Então, exemplos de traduções literais. Almeida, revista atualizada. Nova Almeida, atualizada. Tradução ecumênica da Bíblia. E todo aluno que se inscreve nesta masterclass, ele ganha um e-book que eu preparei de presente, com algumas atividades para exercitar a sua capacidade interpretativa. Ok? Então, se você quiser conhecer esta masterclass, vá aqui na descrição do vídeo, clica no link, não perca essa oportunidade, porque você vai ter um material muito rico para lhe acompanhar ao longo da sua jornada cristã de estudo da Bíblia.